Nós estamos aqui em Viana, bem na rua do DJ Boca Loca. Este portão que você está a ver aqui branco é na casa do DJ Boca Loca. Nós estamos aqui, a TV Pro Imagem veio cobrir o momento que vai decorrer durante a gravação de uma música. E o músico vem distante, sabe? Vem de onde? Vem da província do Is. Imagina, a província do Is é lá distante, no norte. Mas ele saiu de lá, ouviu do DJ Boca Loca, viu dos seus trabalhos, então não resistiu e logo procurou fazer a viagem. O percurso de lá, nesse caso do norte, lá na ponta mesmo do país, certo? Para vir aqui falar com o DJ Boca Loca e poder assim fazer a sua produção. Nós estamos aqui, vamos cobrir todo o momento. Nesse preciso momento, não sabemos o que é que está a acontecer lá. Em que fase ele se encontra, mas nós já sabemos que nós estamos aqui para o propósito de podermos cobrir a gravação da música do músico. Que eu já sei o nome, é? É? Não vou falar agora, vocês próprios vão descobrir e também vão ver que ele não veio sozinho. Ou seja, ele veio sozinho da província do Is, mas aqui ele não está sozinho. Ele veio para um dueto e sabe com quem também? Vamos descobrir, é melhor entrarmos, melhor do que isso, nós vamos descobrir lá dentro quem são as pessoas que já estão lá à nossa espéria. Fica aí do outro lado, acompanha e vais ver o que é que nós reservamos para si, certo? Vamos juntos! Pronto, Spah! Acabamos de chegar! Já estamos aqui, bem na porta do estúdio do DJ Boca Loca. Mas vocês já estão a conseguir sentir a melodia? Estão a sentir? Está a ver a melodia do beat? Ei! É mesmo aqui, não se percam, é mesmo aqui onde nós viemos parar, sem mais demora, vamos convidar-vos a entrar então. Olha, não se entra na casa alheio sem antes bater a porta. Nós estamos a chegar e essa é uma surpresa, eles nem sequer sabem que nós estamos aqui. Então chegar só e entrar não é ético, mano. Vamos ter que ficar aqui na porta e vamos bater a porta e esperar ser atendido aqui na porta. E receberam a permissão de nós entrarmos então no estúdio do DJ Boca Loca. Mas pelo menos vocês deram conta que o cenário é confortável, não é isso? Para quem gosta de música, gosta de ouvir o beat, já está ouvindo ali no fundo, não é? Então vamos estar a aproveitar. DJ Boca Loca. O que é, velho? Está aqui. Oh, Cassule. Está tudo bala, não é? Está tudo fechado. Chegamos na tua casa. Aqui é comigo que recebe todo mundo. Não é? Somos bem-vindos. São bem-vindos. Não é? Então vamos ficar aqui fora ou vai nos convidar a entrar? Agora sim, DJ Boca Loca. O que é que nós temos aqui neste momento? Neste momento está a ser criado e terminar o beat do artista que veio da Província 2, né? Exato. Para fazer o duelo com o Pai Banana. E o Pai Banana não é um músico fácil, na qual estamos a terminar tudo. E ele já está a caminho, vamos fazer a música. E o Pippo vai receber bem, porque na minha mão só saem trabalhos malucos. Agora é o momento, depois de nós falarmos com o nosso DJ, Boca Loca, já estávamos lá dentro. Agora saímos um pouquinho aqui fora para podermos também ouvir a expressão, o estado, né? Para sabermos o estado de espírito do nosso músico que vem de lá, do UIS. É ele que está aqui. Quem? Quem? Pronto. Deixa lá mesmo falar. Quem é? Olá pessoal, daqui é General M, proveniente da Província do UIS. Estou aqui no Boca Loca para mais um trabalho musical com o Pai Banana, no caso. Pois é. Olha, conforme eles dizem, esse é o grande General M. O General M, ele veio da Província do UIS para um dueto com o Pai Banana aqui nos estúdios do DJ Boca Loca. DJ Boca Loca, por que razão você teve que esperar que o músico, já que uma vez é algo conversado, não é? Por que teve que esperar que o músico tinha que chegar mesmo aqui aqui para poder assim começar a bater o beat? Isso tem a ver com o marketing, o pessoal, o que são as suas habilidades? É assim, ultimamente alguns produtores mentem, os artistas, que tipo fazem que tocaram o beat de momento e não tocaram. Não, aqui não é assim. Aqui chegou, fez o coro, se cria tudo e na fé mesmo. E quando terminar também ele levar o beat dele aqui, pronto, aqui é assim. Na verdade não se trata só com o músico que veio neste momento? Não, não é só com esse músico, com vários artistas eu faço sempre isso. Foi um sonho, nesse caso, cantar com o Pai Banana? Com certeza, Pai Banana é um daqueles músicos em que eu admiro muito. E aí então nunca me passou pela mente eu ter uma música com ele. E é motivo pelo qual chegou o momento exato para eu trabalhar com ele. Na verdade, desde quando começou até a sustentar essa ideia de que não eu tenho que ter uma música com o Pai Banana? Olha, talvez, já vai há anos, já vai há anos. Desde que eu ouvi as suas primeiras músicas e aquilo que ele lançou no mercado, e até o momento eu sempre admirei ele como, tive ele como uma fonte de inspiração. E assim como outros que fazem um bom Kuduro. Pai Banana, o propósito aqui é o quê? O que lhe trouxe nesse caso? O que lhe trouxe aqui de concreto foi um convite de um artista proveniente da província do UIS. É mais um angolano, mais um talento, né? Nós, como os consagrados, devemos dar o nosso apoio, a nossa palavra e o nosso contributo. É isso que me fez aceitar. Nesse caso, ele veio da província do UIS. Ele veio lá, naquele extremo norte do país, até aqui, e para um dueto com o Pai Banana. Você acha que está tudo pronto, preste a poder entrar no aquário do estúdio de DJ Boca Loca e começar a surpreender? É, exatamente. Numa percentagem de 0 a 100, pelo menos a 80%. Olha, você é Kudurista, sabe? E nós sabemos que todos os Kuduristas têm garra. Não é da Tigra, tem garra, certo? Então, você acha que está mesmo preparado para mostrar, perante a câmera da TV, para o Imácio, aquela garra que veio de lá, aquela... dos Bacongo, não é isso? Já, tenho, tenho. De certeza tenho. Eu estou menos me importando, apenas dando esforço na carreira. Artística e acadêmica. Quais ganhar bem, sei meu nome. Xeputo, evita polêmica. Qual é a tua satisfação? O que achas sobre essa atitude desse músico? O que eu tenho para lhe dizer, o rapaz é corajoso, é persistente, e ele já vem a me chatear a longos tamborões, por intermédio do produtor dele, que é um amigo meu, que é o Boca Loca, né? Então, eu tive que exceder mesmo esse convite. Por quê? Porque ele já antecipou-me. Avisou-me a partir de lá, do Ix, que ia vir, né? É muito corajoso, e o que eu tenho para lhe dizer é só coragem, força, que com a persistência as coisas vão dando certo. Formados em críticas, banais, querem criticar por ter ou não ter, mas não sabem o que um gajo faz. Tão bonito me falam mal, tô feio me falam pior, mas... O Pai Banana está aberto para outros músicos, caso queiram fazer também um dueto com o Pai Banana? É pá, tô, né? Mas... Sim, eu também faço aquela peneira, porque eu não posso cantar com qualquer pessoa. É novo talento, eu primeiro tenho que conhecer, tenho que lhe ouvir, tenho que saber. Só assim que eu vou cantar, porque se ele bodegar, e eu entrar na música dele também baixar para o Pai Banana, vamos chamar de maluco, tá cantando à toa. Olha, como é que é lá no UIS, como é que é fazer cultura lá no UIS? Como é que é? É diferente daqui de Luanda? Olha, nós sabemos que o país é centralizado, e há uma boa parte da cultura, do esporte e tantas outras áreas que faz com que o país desenvolva, está aqui centralizado em Luanda. Então, olhando para a nossa província, eu digo que falta ainda muito mais para que um artista se sinta consagrado lá dentro da nossa província. Olha, conseguiram notar? O país é centralizado. Isso já é uma dedução que demonstra que o nosso músico kudurista, nosso kudurista, se você se incomoda, que ele chama de músico, não estava a falar só kudurista. Mas pelo menos ele mostrou que não é sempre kudurista. Você viu a articulação das suas ideias para falar de como é, administrativamente, está a província de Luanda, como é que os poderes aqui estão concentrados. Luanda, ele falou de forma eficiente, resumidamente, ele conseguiu aqui passar a informação que ele tem em domínio da matéria, certo? General M, entre os músicos lá do UIS, em que posição você fica, ou seja, se posicionas? Olá, a província do UIS, a sede provincial, que é o UIS mesmo também, é uma das cidades em que é cheia de kuduristas ou músicos em si. E aí, então, não seria eu a levantar o dedo a dizer que sou o melhor de lá e sou o mais baixo também de lá. Eu estou no meu posicionamento. Estás com medo? Não, medo não, né? É aquele respeito, aquele respeito pela arte, a humildade em si. Mas é aquilo que diz que quem tem um autoconhecimento sabe até onde vai a sua exponencialidade. Ele consegue falar, olha, eu aqui, eu sou mal, eu sou mando, eu aqui, não é isso que acontece. Eu sou daqueles em que gosto de mostrar mais do que falar. Então, essa parte de sou o melhor dali, não sou muito assim. Eu gosto de mostrar mais trabalho do que falando. Você acha que se não fosse pelo Boca Louca ter coagido a fazer o dueto, então não faria? Não, eu faria. Faria, mas numa outra vertente. Vertente tipo como se calhar ia demorar, se calhar não seria agora, né, por causa da agenda. Então, por causa das nossas amizades, tivemos que intervir algumas coisas por intermédio do Boca Louca. Para ser dele, uma das vezes que eu sou parceiro do Boca Louca e ele é um artista da produtora dele. Então, tivemos que dar aquela exceção. E a Boca, o Pai Banana falou da agenda. Tem sido, nesses últimos tempos, tem estado muito preenchido? Não, principalmente este ano. Este ano está muito preenchido? Sim, porque tem carteira minha EPE, que está prestes a ser concluída, né. São dez faixas musicais, só faltam, já fizemos cinco, faltam cinco. Então, cinco músicas é muita responsabilidade. É só a tempo para mim. Se eu tirar tempo para alguém, é porque é algo exclusivo, está a ver? Está a ver, né? É igual. Muxico é minha terra natal, hoje eu vivo na capital. Vou comer todos os culturistas, vão me chamar de canibal. E seu filme não é novela, eu sou o ator principal. Obrigado, Dabe. Nesse caso, o que é que deseja para o músico? Epa, desejo força, que continue, né. Fez uma escolha certa no fit. É um músico bem aceito no mercado. O que eu desejo é só muita força e coragem e persistência naquilo que ele está fazendo. Estava na tua expectativa, aquilo que ele mostrou em estúdio? Olha, sinceramente falando, me surpreendeu muito. Me surpreendeu mesmo muito. Até também surpreendeu o Baraco, porque quando eu saí com o Baraco lá fora, ele me disse, então ele canta fixe e merece essa participação. E, ah, por vezes, quando o Baraco faz participação, me fala mesmo. Se não está lá, me fala mesmo lá, fulano. Aquele mambo, não está lá mais dele, falou não. Está perfeito. Epa, Luiz, vocês têm um grande talento nas vossas mãos. Então, olha, ele veio aqui e não anda e surpreendeu o Parapositiva. O DJ Boca Louca deu, nesse caso, a sua declaração com relação ao músico. E as declarações você viu. O músico é bom. Foi isso que o DJ Boca Louca afirmou. E também o mesmo disse o Pai Banana, que o músico é bom. General M, ele sim tem bom performance. Ele é um músico que realmente tem muito ainda para dar. Na verdade, o futuro reserva muita coisa para ele. Nós vamos ouvir também, então, o que é que ele tem a nos dizer depois desse trabalho, desse todo o movimento que ele fez aqui durante o processo de gravação. General M, depois de fazer, nesse caso, cumprir com a tua missão, como está a se sentir agora? Eu me sinto feliz porque realizei aquilo que eu mais desejei, ter uma participação do Pai Banana. E aí eu me senti muito à vontade durante a gravação porque o Boca Louca é aquele DJ que, sinceramente, me fez sentir que estou em casa, tal como eu habituei na minha terra. Não me arrependi de nada. Então, estamos aqui a fechar a nossa reportagem. Também agradecemos a maneira como lhe deu com a nossa equipa de produção. Nós desejamos boa continuidade com a tua carreira. Eu até agradeço, agradeço muito pela TV Pro Imagem, pela equipa toda que fez a cobertura desse período. E foi surpreendente. Tomás Blackson me surpreendeu muito. E não contava com isso. Não contava com isso. Eu me sinto muito regozijado por isso. Tá bom. O General M, então, leva a mensagem lá no IZE. E você veio hoje sozinho. Então, amanhã, traga seis. De certeza, a gente vai chegar. Vai chegar. Sei que, por intermédio de mim, alguns vão chegar mais aqui. Tá bom. Então, ficamos com esse caso não tenha mais nada para dizer. De momento, não tem. É só seguir o General M no Facebook. General M é a minha página oficial. General M no Instagram. E o meu WhatsApp é o 945-44-1246. Nós, conforme dissemos, que já terminamos assim com a nossa reportagem, nós estamos nas redes sociais, no YouTube, estamos no WhatsApp e também estamos no Facebook. Você pode, então, usar um destes endereços e poder, assim, nos localizar e desfrutar dos nossos trabalhos nas redes sociais. Meu nome é Andelson Lande. A responsabilidade visual esteve a cargo da TV Pro Imagem. A responsabilidade visual esteve a cargo da TV Pro Imagem.